Só quem sabe cortar a fruta juntinho, tá? Pode cortar, gente! Brasil chegou a ver E não se é Corta aí, gente! Ropou! Marquinhos, vamos deixar eles cantar! Alô sua palma? Fala, Brasil! Vocês! Brasil! Eu quero ver a cidade do Samba cantar, hein? Eu quero ver a cidade do Samba cantar, hein? Você melhor! Você melhor! Sua palma na mão! Eu quero ver a cidade do Samba cantar, hein? Quando é a cidade do Samba cantar, não tem que ver sem mais ajudada. Quem mais o Samba cantar, não tem mais ajuda! Coitou! Eu quero ver a cidade do Samba! Mulher e Samba! Eu quero um Dracinho! Eu quero um Dracinho! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?